Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu estou aqui de volta pra gente zerar esse jogo chamado Taste Blue Seguinte, vamos dar um play aqui Eu estava nessa fase aqui Daqui a pouco eu vou virar um golfinho, não sei se vai ser agora, se vai ser nas próximas fases Só sei que daqui a pouco eu viro um golfinho, ou agora, e também depois um tubarãozão E vou passando por vários mapas Não se esqueça de deixar aquele like se você está gostando dessa série Bora dar um play e bora jogar Ó, essa fase tem em média 2 minutos, vamos dar um play Beleza, eu ainda sou um peixinho, que pena cara, queria virar logo um golfinho Já enjoei de jogar de peixe já, eu quero ver logo um golfinho cara Olha, só volta pra água se não vai morrer cara Posso comer aqui e eu estou crescendo bem devagarzinho, uma fase um pouquinho demorada Já consigo comer os peixinhos aqui e agora eu vou começar a crescer rapidão Mano, é começar a comer peixe e crescer rápido pra caramba Eu já pulo aqui, já pego a nossa gaivota E eu estou querendo morder o pé do humano Cadê o humano, cadê o humano Nossa, duas, duas gaivota Vem o humano, ainda não Ainda não consigo morder o pé dele Vai Já estou com 40 centímetros Eu acho que eu preciso ficar maior que esses peixes ainda pra comer o humano Acho que não é só morder o pé não rapaz Eu acho que tem que ficar maior que o humano pra comer ele Cadê o humano, vem o humano, vem o humano Ainda não Esse humano só espera pra ver cara Nossa, olha a altura que eu estou pulando Já faz 1 minuto 86, estou lardeando demais Vamos mais rápido Beleza, estou começando a comer as algas já Pô cara, eu comi as algas, vem alga Galera, nunca se esqueça, deixa aquele like Pra eu continuar trazendo essa série maneirona pra vocês aqui no canal Lembrando que eu adquiri o jogo completo E estou aqui até zerar esse jogo com vocês Mano, lardei, mas agora eu vou comer o humano e acabou a fase Uma estrela só, beleza, vamos pra próxima fase Será que agora é o golfinho? É uma fase bem rápida Olha só esse sapaiada, cara Mas eu nunca vi sapo no mar, cara Porque aqui é um mar, né? Não é um rio, é muito grande pra ser rio É mar Ué, não dá pra comer nada Ah, tem que descer, beleza Os sapinhos pequenininhos ficam aqui embaixo Vixe, eu lardei já, rapaz Tinha que ser mais rápido Vamos mais rápido, vamos mais rápido, vamos mais rápido Que eu vou comer, não vi Caramba, mano Será que eu consigo já comer os sapos aqui? Já consigo Rapidão, 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 rapidão Rapidão, rapidão, rapidão Tô crescendo, tem um super peixe aqui, velho Sai aqui peixe Ih, demais, não vai dar tempo de bater o recorde Mas é bem difícil bater o recorde, cara Pelo menos umas duas estrelas Pelo menos umas duas estrelas Vem peixe, vem peixão Meu Deus do céu Aí, consegui Uma estrela Mas que lerdeza, velho Que lerdeza Tá, um minuto e quatro Vamos para a próxima fase Em média um minuto Vamos tentar fazer em um minuto e quatro Ainda sou um peixe Olha, já com umas baleias Tô gigantão, tô quatro metros Comecei gigantesco nessa fase Essa fase aqui eu consigo, galera Fica só vendo Consigo o mais rápido possível Ainda não Não consegui comer a super baleiona Já começa a comer Tudo esses negócios aqui, velho Tudo esses castelão aqui, ó Uh Uh Agora eu consigo comer a baleiona gigante Vamos lá, consegui, beleza Vão, 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 vão Vamos tentar bater o recorde, cara Ai, um minuto e quatro Tem que bater um minuto e quatro Ih, não vai dar Não, 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 não Minuto e quatro Vai Cara, consegui Eu fiz um minuto e quatro E quatorze centésimos, velho Por quatorze centésimos Valeu Pra mim foi três estrelas Agora eu não sei, velho Esse joguinho bugou Vamos pra próxima fase Vamos lá, cinquenta e quatro segundos Rapidão, rapidão Ó, as baleias tão bem no razão E vamos devorando tudo Eu tenho que ficar grande pra comer esses helicópteros Eu tenho que ir comendo até conseguir devorar os helicópteros Daí vai rapidão Ó, os caras se destrói Ha, ha Um bate o outro, cara Ha, ha, ha Como que o helicóptero pode destruir o outro? Esses caras são muito ruins Aí, eu consigo, agora eu consigo Pô, mas Vão, 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 vão Rapidão, rapidão, rapidão Pô, mas você se explode antes de De eu comer você, cara Ai, mano Vai rápido, vai rápido, vai rápido Seguinte deles Ha, ha, ha Eu não consegui bater o recorde É muito difícil bater recorde, velho Por trinta centésimos eu não bato Por muito pouco Bora continuar rapidão Que que é isso, velho Vão pulando Que que é isso, cara Onde que eu tô aqui? Não consigo comer Ué Ih, rapaz Que lascou pro meu lado, hein O que que tem que fazer aqui? Eu nem ligo Ah, aqui achei Beleza Tem que pegar os pequenininhos, então Ah, tá Tá vindo uns pequenininhos aqui Mas eu lerdei Não, cara Que bicho é esse, velho Uns peixe espadão vermelho Tá difícil Tá difícil achar uns peixinhos Que eu consigo comer São salmão Salmão Ah, olha que legal O salmão Os salmões Pra quem não sabe Chega uma época Que eles vão se reproduzir E eles vão subindo o rio É o que tá acontecendo aqui nesse jogo Eles tão subindo pra se reproduzir E botar os ovinhos Bem legal Interessante Eles botam os ovinhos Na Na lugar baixo E Reproduzem Então será que é lá Que tem os peixes pequenininhos? Vamos lá ver Eu não acredito nisso, velho Não, não é não Achei que ia tá todo mundo aqui, ó Mas não é não Só sei que tá demorando um bocado aqui Pra gente conseguir Acabar essa fase aqui Olha lá Já veio um salmão gigantesco aqui Caraca, velho Que demora, mano Vamos ver se tem uns peixão pra cá Pô, mas aqui também tá devagar, velho Acabei Mano Demorei quase 3 minutos Pra fazer essa fase, velho Demorei demais Eu não sei Eu fiz alguma coisa errada Que não era pra fazer Mas eu comi 42 salmões Vamos continuar Mano Essa fase tem 5 minutos 5 minutos Tá Deve ser a última fase Vamos tentar 5 minutos, velho Vai o vídeo inteiro Só nessa fase aqui Tá, comecei ela com 43 centímetros Tem umas super foconas aqui Vou pegar as aves Sai daqui, foca Mano, essas focas só me atrapalham Sai daqui, foca Que foca chata, velho Galera Se você gosta dessa série De Taste Blue, cara Comprei o jogo pra trazer o jogo inteirinho pra vocês Inteirinho Comprei ele Tô zerando ele aqui com vocês Essa série tá dando muita visualização Que bom que vocês tão gostando Fico muito feliz com isso Então vamos deixar aquele like Vamos deixar aquele like pra eu saber que vocês tão gostando de verdade dessa série Daqui a pouco eu tô comendo a Super Focona Daqui a pouco eu tô comendo a Super Focona Eu particularmente não gosto de fase demorada Eu gosto de fase de até 1 minuto e meio Mais ou menos Fica muito chato demorar muito Tem que ser rápido, cara Tem que passar de fase rápido Ó, comi o balde do humano Haha Comi todos os peixes do humano Olha, eu vou comer a Super Focona Galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Super Focona Mano, eu tô comendo essas Focona gorda pra caramba Deve ser uma delícia essas Focona Olha isso Então comenta aí embaixo nos comentários Super Focona Mano, tem um tubarão Tem um tubarão Nossa, olha o tubarão, cara Nunca tinha aparecido tubarão nesse jogo É a primeira vez É a primeira vez que aparece o tubarão nesse jogo E ó, eu acho que no final a gente come Tudo aquele negócio ali, cara A gente come aquele farol aqui, né O farol O que é farol? As Focona tão pequenininha Já pula de boa E a Super Focona já não é tão Super Focona Daqui a pouco eu tô comendo esse tubarão gigante Daqui a pouco eu tô comendo esse tubarão gigante Comi o tubarãozão Vem, tubarão Vem, vem, vem Se lascou, né, cara? Fazer o quê? Aqui eu tô com 3 metros 4 metros Então com 3 metros e 60 centímetros Eu comecei a comer o tubarão Daqui a pouco vai aparecer outra coisa, ó Great White Shark Esse aqui é o tubarão branco Legal demais, velho Essa daqui provavelmente é a última fase Com o peixinho Depois a gente vai com Oh, caraca Eu já tô comendo as valenuras Provavelmente essa é a última fase Com o peixe Depois a gente vai com o golfinho Tô muito ansioso pra jogar com o golfinho, cara Tô muito ansioso mesmo Eita, olha isso Super Polvo gigantesco Velho, que super Polvo Olha lá, tem uns barcão, velho Calma aí Esse Polvo aqui é o rei Nesse ano inteiro, velho Tá comendo o barco ali, cara Esse Polvo, mano Olha isso Ele é muito grande Ele faz um barulhão ainda E aí, o Polvinho Esse Polvo aqui É maior que o barco, cara Que que é isso? Que Polvo gigantesco Vai ficar vendo Eu já tô com 26 metros 27 metros Daqui a pouco eu vou comer esse Polvo Nossa Ué, ah não Foi o Polvo que comeu Eu achei que era eu que tinha comido Mano, que demora de fase Ainda não consigo comer os barcos Oh, Polvo Come o Polvo Eu como o Polvo e não como o barco, velho E o Polvo consegue comer o barco? Não dá pra entender Para de comer o barco, cara Vem cá, seu Polvão Seu Polvão ruim Vem, Polvão Come o barco Agora sim Agora acaba a fase Bom, mas como que eu comi aquele barco E não como esse? Que coisa é essa? Consegui Mano Duas estrelas Tá bom demais Essa fase era muito grande, cara Muito grande mesmo E seguinte, galera Temos aqui a próxima fase já, velho Essa fase deve ser muito massa Deve ser muito massa mesmo Então se você quer que eu continue Essa série aqui no canal Deixe o teu like Comenta a palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Porque eu vou saber que vocês Estão assistindo o vídeo E estão gostando dessa série de teste Galera, é o seguinte Me siga nas redes sociais Muito obrigado por assistindo E aquele abraço Valeu e tchau Tchau